O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã deste domingo na rua Maria Gurgel Praxedes, no bairro Santo Antônio. Vinícius era ex-presidiário e foi executado com disparos de pistola .40. Vinícius Martins da Silva, também conhecido como Sombra, foi a centésima quinta vítima de homicídio deste ano em Mossoró. O jovem de 21 anos foi executado com mais de 30 disparos de arma de fogo no bairro Santo Antônio. Vinícius ainda tentou correr para escapar da morte, mas foi perseguido, alcançado e executado em via pública. Segundo a polícia militar, o jovem de 21 anos conversava na calçada de uma residência com um amigo, quando três criminosos que estavam em um carro de cor vermelha se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor dos dois. O amigo da vítima conseguiu fugir e já tinha sofrido outro atentado a tiros recentemente. É o que confirma o delegado, doutor Roberto Moura. Seguimos algumas informações importantes, dentre elas é que estavam dois aqui na calçada, né, e cerca de três pessoas chegaram no rio, terminando o rio, e efetuaram disparos e incriminaram a morte de um. Segundo o primeiro levantamento, a outra pessoa também já tinha sido tentada contra a vida dele há poucos dias. E a gente vai juntar todas essas informações e meter para a DHM para dar oportunidade de investigação. As informações que foram coletadas pela delegacia de plantão serão repassadas para a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que prosseguirão com as investigações. Vinícius Martins da Silva havia deixado a cadeia recentemente, onde cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Procedimentos periciais foram realizados pela equipe do ITEP. O corpo do jovem foi removido para o IML, para os exames de necrópsia, e depois foi liberado para sepultamento. Essa foi a quarta morte violenta do final de semana, e o crime de homicídio de número 105, em Mossoró. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Negri